Vamos voltar para o jogo aqui, ó. Aqui já está valendo pelo torneio. Clédson de Apucarana e Jota de Pitanga. Ô Clédson, é o torneio. É o torneio. É isso aí, pessoal. Clédson de Apucarana e Jota de Pitanga. Clédson de Apucarana e Jota de Pitanga. Lembrando, pessoal, aí que não é inscrito no canal Hora da Sinuca. Vamos se inscrever, pessoal. Vamos deixar o like, hein. Cleomar Andrade. Quanto que é esse jogo? Ô Cleomar, aqui é o torneio. Que está valendo pelo torneio. E o Jota falou que está sendo mais 200 por fora aqui, ó. Eles estão apostando 200 por fora. Ou seja, é 400 que eles estão apostando. É 200 de cada, velho? É 100 de cada. É 100 de cada. É 200 mesmo, pessoal. Aqui é a sexta fase do torneio de bolinho de Louisiana. Torneio do nosso amigo Toninho. Amanhã é o torneio principal. Bola 8. 2 mil reais de premiação garantida, pessoal. Olha, o Clédson forçou para trazer o bolão para pegar o 14 aqui. Mas essa caçapa aqui de lado, com força, ela não aceita. Rapaz, o truco aqui pegando fogo, meu Deus do céu. Tamo junto, Cleomar Andrade. Se não deixou o like, deixa o like para ajudar o canal, beleza? Ó, o Jota deu azar, deu branca. Um a zero para o Clédson de Apucarana. Agradecimento ao nosso patrocinador Monteiro e Axer. Móveis planejados e mesa de sinuca sob medida. Essa é a sexta fase, né? É, Jota e Clédson aqui. O Maicon veio falar para mim aqui, sobraram cinco jogadores aqui, ó. Para a sexta fase. Jota e Clédson. Nessa mesa aqui jogando Jota e Clédson. Jota e Clédson. Jota e Clédson. E na outra mesa lá atrás, ó, jogando o Devanir e o Fala Fina de Londrina. O japonês diretama no copo. E o japonês diretama ficou no copo, ó. Ficou no chapéu, ó. É, o seco já está entre os três, ó. Vou tentar colocar aqui só agora. Meu Deus do céu, esse Jota quer quebrar todas as bolas. É, tentou cruzar a mesa, não conseguiu, mas deu sorte também. A bola ficou sem corte. E quase colado na tabela. Meu Deus do céu, sem corte para mim. Que bola foi essa do Clédson, meu Deus do céu. 2 a 0. Será, meu Deus do céu, que ele quis fazer isso mesmo? Rapaz, tinha que jogar muito aberto pela ilha lá embaixo, hein. Mas matou muito bem o Clédson. 2 a 0 pro Clédson. Pessoal, aqui está valendo mais 200 por fora, hein. 100 de cada. É a sexta fase. Sobraram 5 jogadores. Nessa mesa aqui jogando Clédson de Apucarana. E Jota de Pitanga. Na mesa de trás lá jogando... Seu Devaneiro e o Fala Fina de Londrina. Lá é Maringá contra Londrina. Aqui é Pitanga contra Apucarana. E o seco ficou no copo. O seco ficou no chapéu. 4 a 0. Aliás, desculpa. 3 a 0 pro Clédson de Apucarana. 4? É? Ah, então é 4 a 0 mesmo, pessoal. Eu ia falar que a Bênin engasgando. Estava falando outra coisa. 4 a 0, pessoal. Meu Deus do céu. Hã? Ih, o seco no chapéu. 4 a 0 pro Clédson, pessoal. Meu Deus do céu. Ó, o seco ali só olhando. Só admirando os jogadores. Ele já tá entre os três. Ó, você vê a bola. Por mais colada que ela esteja, ela cai. Mas tem que ser devagar. Se jogar forte, ela não cai. Tentou a defesa lá de 3 a 4. Tabela não conseguiu. Deixou aberto pro Clédson. O Clédson tem chance agora de fechar a partida. O Clédson tá pifado. É, passou a bola o Clédson. Mas parou defendido também. Eu nem vou falar que não tem tabela aqui. Porque depois que o Clédson... Meu Deus! Ah, vai dar branca. Meu Deus do céu. Não deu branca. 4 a 1. O Clédson tá pifado, hein, galera? Eu acho que tá pegando muito... É, o Clédson matou bem a terceira bola ali, ó. Ou a primeira bola, né? Mas não ficou um jogo muito bom pra ele. A não ser se esse 11 estiver passando lá pra baixo. E eu acho que tá. Matou muito bem o Clédson. Mais uma vez ele tem chance de fechar o jogo e avançar pra semifinal, hein? É, o Clédson vence e avança pra semifinal, pessoal. Cada dia que passa, aumenta mais a procura de espaços de lazer, salas de jogos, dentro do conforto e segurança de casa. Mesas de bilhar, pebolim, pingue-pongue e carteado. E tudo isso você encontra na Monteiro Yacher. Venda e locação de mesas de bilhar e pebolim para bares, empresas e residências. Fazemos sob medida. Mesa de pingue-pongue, mesa de carteado e acessórios. Além, é claro, dos móveis planejados. Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso. Monteiro Yacher. Seu planejado inteligente com lazer garantido. Mesa de pingue-pongue, 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 mesa de pingue